E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo E aí pessoal, eu nem te ataque ainda Não, não tá, não tá, não, não tá, 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 não tá Sei que você é jovem, só tipo e ter nove, mas mano, nem a Tiffany é bem mais ainda Enquanto eu não tá aqui em cima, mandando minhas rimas, quem domina é os 30 Tá ligado que não é mesmo eu mandando, vai supor que é como mandamento E quando eu rimo, cê fica em choque e pergunta mano, fala 300 Para-choque, para-choque Mano, sabe que eu sou verdadeiro Na verdade eu sou o próprio super-choque Tô voando na tampa do bueiro Acho que é bom Não foi o teu parceiro que falou de Glock Que matava inocente Falou que quem domina é os trinta Quem vai dominar é as trinta do meu pente Ele é frango, mas eu já tô ligado Nós chega tranquilo e calmo Zoando você porque é desnecessário Por isso cê vem achando que é bom Que essas suas ideias zoando, melada Meu parceiro, o pente tá comigo Suazinho, você não tira ela da tiara Então, pega o pente e gato Que se faz a rima louca Magrão tá de pente e gato Tá fudido que hoje é soba Sabe o que? Tá bravo de nação que tô bravo, mano Sabe que cê tá fudido Cê falou do backland, tá com a noga E tô nem honrando comigo Aguente o honrado parceiro, ele ainda não acabou Você tá muito do arrogante Cê tem que entender que cê é jovem Quando cê chegou lá já tava aqui antes Ensinando pro seu o que era ponte Essa do pente eu já escutei O dia não é de soba É dia de pescaria e essa sereia eu pesquei Então, vai se for aí Você já vai se fuder A do pente Tudo bem, eu vou começar Porque eu perdi o empobar e vou fazer acontecer Já perdi o empobar e eu já perdi batalha Eu já perdi tempo, mas não perco pra você Sabe o que é que eu vou fazer acontecer? Na rima parceiro eu vou além Ai meu Deus, pede pra ele tirar o faro impa Pede pra ele vir rima também Pede pra ele vir rima também Palma aí parceiro que agora tudo afagando é de doente Vira com um cara atacando minha dúvida Esquece do meu oponente que tá aqui na tua frente Contra mim Você quer falar de perder, mas tu é honrado Quando você chega aí e fala de perder A batalha eu não aperto porque ganho aprendizado Eu vou contar pra você que agora você vai aprendendo No momento que eu tô fazendo minha rima Não tô vendo o oponente que tá na minha frente Eu tô vendo ele bem, só que eu enxergo ele por cima Você tá com a batalha, você tá com a batalha Eu já chego aqui fazendo o verso sempre na improvisada Puri, só que agora eu vou pensando em ti Tu sabe que parceiro na minha frente você não é nada Puri, só que você voa Tipo uma alma penada Você fala tanto que aprendi, não esquece Que quer muito, fala, não faz nada E eu também não fala muito até agora Eu sei que quem fala muito nunca vai sair nada Fala ligado meu parceiro que eu vou te mandar embora Pra mim você é uma piada Mas é uma rajada, e é uma rajada de conteúdo Falou que na sua frente o prado não é nada Na frente eu sou nada, na sua mente que eu falo tudo Calma, que a peraça não continua Canta, meu parceiro você não é nada Quer falar de mente, eu já tô dentro da tua Ele quer falar que me mata nessa batalha Quando faz uma rima falha, por isso eu vira refém Você pode até me matar nessa batalha Não esquece que eu voto mais forte, seu Mark Broly Tá bom Só faltou você entregar uma rima Vamos ver como é que vai ficar, cê tá ligado Eu vou matar e eu vou ter que incinerar tua autoestima Ele meio falando que ele tá na minha mente Sem maldade, toma cuidado que eu sou da rua A mente do prado é um campo minado Visa no canto errado que tu volta sem a sua Lá do De Quebrada e vai parar lá no programa do Ratinho Posso até ir lá no programa dos caras mandando proviso e fazer o que eu quero E se eu me levantar pra fazer o programa pelos Quebrada Cê sabe que eu chego e não espero ninguém Faço a minha e eu chego lá bem Te cacho com essa cara de placa Então vamos apresentar o novo programa domingo Ou conversar com o Magrão lá De Quebrada É De Quebrada, curte essa adrenalina Você falou que amassa minha placa Anota a placa que eu passei por cima Batida, muda as frases Que aí tira de perdedor e seja um vencedor na vida Eu vou ser um vencedor na vida Você não tá vencendo nada Você só tá mentindo aqui da batida Eu mudo as frases, eu mudo tudo Eu mudo tudo sempre que eu faço Esse daqui é vencedor Se virar a tabela lá de cabeça pra baixo Pera, 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 pera Que eu vou te batendo, sabe que essa é a parada Esse cara vem falar na minha cara Que o Prado tá ganhando nada Sem vontade eu tenho essência Você rima por aparência Como que eu não tô ganhando nada Eu tô a semana seguida Só tapa na cara da concorrência Ficando sempre feita a minha arte de fazer tri Agora você vai ter que entender Porque agora eu exploro o Brasil Tem que ter peito, mas não é cachorro de raça Por isso eu te bato no trio Demorou, mas eu vou te bater Tá ligado que abaixa sua autoestima Já começou inventando desculpa Falando que faz tempo que você não rima Demorou, então agora você perde pro Prado Porque você já tá meio atrasado Faz tempo que você não rima Faz tempo que você tá despreparado Mas eu porque eu tô despreparado Com certeza eu faço autoestima É quando eu tô despreparado Eu simplesmente ainda não mandei melhor rima Só pra você entender E agora você tá ligado ao combate Então você pode ficar bem tranquilo Aventa seu nível que vem o Fatality Demorou Eu também não mandei a minha melhor rima Mas já mandei minha ótima Nunca vou mandar a minha melhor rima Porque tudo que eu tenho é a próxima Então agora eu vou mostrar pra você Porque você tá atrasado Enquanto tudo que eu tenho é a próxima Tudo que os zulus não tem é passado Tudo que eu tinha passado Só que essa aqui é uma parada Tudo que eu tinha passado O meu progresso nem na sua cara Só pra você entender Só que na verdade você tá ligado O que eu vou passo E toda vez eu piso na minha cara Faço grito e me diz Você falou que vai jogar progresso na minha cara Que eu faço rima na batida Você joga e eu esquivo Porque o progresso nos outros Nunca vai agregar na minha vida Você já sabe que você vai perder Você vai na batida Eu posso derrubar E agora eu atalho Você não passa a passo Você falou Que matar o prato era tarefa fácil Foi o erro de quem te contratou Porque agora você tomou um burro Aqui no prefácio Deram uma tarefa fácil Só que pra um mercenário que é burro Se você for morrer Sem maldade você já vai perder Sem maldade tá ligado O que eu vou fazendo de R.A.P Você alugou um AP Dentro da minha mente Tá ligado que eu envolvido E a cobrança do aluguel É as três da aldeia Que você perde seguido E eu não gostava O meu pincel E você não gostava Eu também tenho um rolão pra te falar Então você pode vir Fala no truta O que você quiser Que eu dou um pião na sua mente Enquanto eu pra frente Você volta de ré Entendeu? Tá tranquilo Tá ligado O que eu vou fazendo O dia improvisado E vou fazendo acontecer Todo mundo já sabe O que vai rolar Que eu tô pronto pra matar E você tá pronto pra morrer As ideias em mim que eu vou mostrando pra você Também conheço sua trajetória na favela Foi uma honra te ver chegando na final E também vai ser uma honra Não deixar de passar dela Não deixar de passar dela Até porque eu tô provando Qual é a minha caminhada Como você não vai deixar Eu passar da final A final já é a final Eu tô na linha de chegada Você não entendeu Por que você não representou a improvisada Salve pra você E um salto pra sua quebrada É por isso que a sua mente Tá muito precipitada Tá tranquilo meu parceiro Mas se você acha que você já ganhou Você tá me no mínimo Eu corri na sua barriga Realmente você tá na linha de chegada Mas não contava que tinha um muro No final da sua corrida Eu vou mostrar pra você Tá ligado meu parceiro Que você é vacilão Eu podia ser um muro Mas eu tenho evolução Na sua pista Eu sou um caminhão Na contramão Você é um caminhão Na contramão Mas na hora meu irmão Já perdi o interesse Por que na rima Eu virei um receptáculo E já pulei obstáculos Maiores do que esse Você não sabe bem Que eu tô ganhando E sem frase de efeito Eu tô na pista Não desmereço a conquista Por que eu sou medalhista Onde o ouro tá no meu peito Demorou parceiro Mas você tá ligado Que você falou Que você superou Obstáculos maiores do que esse Mas como o seu suporte Você vem na cara Da zona norte E fala que você perdeu o interesse Vai perder pra mim Porque você foi arrogante E a sua rima É de principiante Você perde o interesse Vai perder pro plato Hoje o desinteressado Perde pro interessante Ele quer falar que ele não é importante Ele quer falar que ele é desinteressante Só que a sua rima Pra mim só fala besteira Você não é verdadeiro Olimpo com desinfetante Aí você fala Que eu falei Que eu perdi o interesse Agora eu abro essa conversa Você prefira Que eu chegue aqui É falso Eu vou falar na verdade Aquilo que não me interessa Demorou Mas se você passa É o desinfetante Eu tô dentro da sua casa E suando sua camisa Pra você eu não gasto O desinfetante Eu limpo com água Que tu é um inseto No meu parabrisa E eu só faço Eu tenho uma vontade Tá ligado Meu parceiro Que eu faça acontecer Só vou jogar água Que você é um inseto No meu parabrisa E a 200 do vento Leva você O vento leva meu Então tá bom Então tá bom O que é isso? Essa cena é a resposta Ou na taxa Se você buscar sem ideia Você sabe como é Só sente o baque Incluso não sinta a alcatéia Se quer ser o lion Então fica tranquilão e calma Só duas Baixa Ainda esperem cê terminar Pra você ter mais quatro versos E eu te quebrar Na onde eu fizer Meu universo Só pra você entender Cê se atrapalha Isso é pra relevar os coro Que eu te entregava No largo da batalha Aê Dá um mil reais É caralho Vamos porra Vamos O jogo é sujo E não admite falha Só ganhou de mim uma vez E nem foi no largo da batalha Foi lá em Pirituba Então fica tranquilo Que aqui em cima Ninguém ajuda Aqui ninguém ajuda Com certeza essa parada Não foi no largo Mas Pirituba é minha quebrada Só pra você entender Se agora é sem embasa E se ela abuminar Pirituba tá na casa Pirituba tá na casa Pé a hora que eu chegar Porque depois ela vai embora Que eu vi pra te tirar Cê acha que isso é bola Não tem nem como negar Me ganhou numa final Com seus amigos pra passar Mentira Só pra você Liga que faz o gol E dá uma visão O cara vai empurrar Os cara falam de outras palavras A batalha de outros dias É isso que eles trouxem Eles tão focado no passado Eu tô focado na surra Que eu vou te dar hoje Demorou Eles tão focado no passado Porque eles são gente da gente E você que se encontra desfocado E não vê o problema Que tá na tua frente Fica tranquilo cuzão Volta lá pra internet Seus fãs adolescentes Que curte Foda-se mec Quero saber de mais nada Porque ela já segue Se acha que é bom Faz favor pra nós Quando tira a sua vida Cê escuta um boomback Quando já melve Descutei boomback Meu mano Agora a cara se liga Sabe quanto foi Escutem boomback Quando mano Transformou minha vida Cala tua boca Os adolescentes Em breve vai ser um puto Mas se você continuar assim Instruindo eles A achar que uma mulher tem ginga No final das contas Você vai ver qual vai ser O Brasil vai tá fudido E tá pagando Pão pra gringa Pão pra gringa Que eu vi nessa casa Que eu sei que essa mansão Toda é sua Só que agora Nós bem tranquilo Porque nós chega e destroça Essa mansão até pode ser sua Só que a cultura Ela é toda nossa Sigo no B.A. Sigo no B.A. Sigo no B.A. Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Não limito pra tu entender Se falar da mansão da aldeia Cadê você na época do QG? Qual que é isso? Não é R.A.P Você sabe, mas não dá de brincadeira Pra mim ser aclamado e gostar ainda das minhas rimas Eu tenho que for prestar minha carreira Toda vez, você tá ligado, meu mano Que eu faço o fim, faço o meu papel Como ganhou o primeiro round, agora eu entendo o meu Fato até que é meu papel Ritmo dessa batida Mas meu papo não nem é pra você Esse papo aqui é pra torcida Você tá ligado, meu mano, pode ter certeza que eu faço o que Mas na hora, meu mano, se senteia Aí depois vocês não entendem por que alguns mano não botam pra aldeia Aí é desse jeito É desse jeito, caralho Mano, nem preciso desse grito Chego mostrando que cê é esquisito Vou agora arrancar o seu globo Porque primeiro cê fala o que é Nito Pinto no Brasil, nunca foi da hora E a mansão, não falei sobre a gomba Fala sobre tudo isso aqui Vim tomar seu império, tem que roma Deixa no meu papo Fica de boa, eu não sei se eles já não putem Vim fazer a vida e te virar O bagulho não é só o YouTube Só que pegou a visão, meu parceiro Agora eu vim pra arrancar o seu globo Porque cê falou sobre sua carreira Depois que eu matar, cê começa de novo Vamos beber e escute, assim ele não entende Zé nunca reclama comigo Liga, não fala que eu te escuto Que se fala, já atende A hora nem fala, esse é seu empenho Chuta com o Néo e vai lá e se pergunta Como perder pro magão de 2 a 7 E eu tô calmo, então eu tenho a palma Você até falou que vai me enterrar em 7 palmas E depois eu vou bater umas 8 palmas Tá tranquilão, talvez eu faça isso E depois disso, mando uma rima na batida Peça uma rima na batida Eu vou ganhar o grito Que vale todas as palmas da tua vida Cê tá nessa queda, cê tá no que, cê vai ficar no chão Porque nunca vai ter como trocar, cê tá ligado Vou te amassar e eu não preciso abaixar bem o calão Até porque cê vai ficar no chão Com certeza cê sabe que é essa situação Te derro com 7 palmas Com 7 tiros na sua cara E 7 na fundura do caixão Se tá nessa queda, cê não é Eu vou te bater e com certeza não tem como cê passar Presta atenção, que eu chego elaborando Meu mano, já leio um salmo Eu tenho 3 porão, eu tô sempre em vão Demorou, você tem 3 pulmão Eu tenho 3 coração e tenho 2 olhos porque eu te vi Se você tivesse 3 pulmão e um cerebelo Conseguiria amassar um em si É isso que eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Parceiro, quando cê rima, cê mente Vem cá, cê tá vacinão Você tem 2 pulmão, é aceleração e não tem nenhuma mente Claro que eu tenho, não mente Pode ter certeza que o mano que se regressa Entre esse coração é um bom café Mas nem tomando café você se expressa Ei, tá ligado, eu faço Você tá ligado, mano, que eu não vou deixar Agora nesse solo, meu mano, eu vou te enterrar Se for chegar pra casa, calminho, tomar uma xícara de chá Tá ligado, que eu rima aqui no instrumental E não vai ter como que eu vou te batendo E você tá vendo que o plano tá passando seu carnal Até porque rima no bolso é rima mal Com certeza você tem caixa no instrumental Tá pequena forte com uma coisa, meu Hoje eu expresso pra meia-noite, é pro teu funeral É pro meu funeral, é pro meu funeral É pro isso que eu faço meu amizal Cê tá ligado, que eu faço esse rap bem bolado Expresso da meia-noite, eu tô amizal Então no meu enterro, onde vai ter um show lotado Vai ter um show lotado, lotadão Vai ter um canto deitado, amassado e o prato em cima do caixão O que você quer, irmão? O que você quer, irmão? Boca de réquim, então? E você é mais negro, fã? O que você está me aceita, irmão? Pela boca, gordão? Porque essa guia você mandou no réquim, é ditaderno Se você subir, mas o meu caixão Raizinha, porra rapidinho pro inferno O que você quer, irmão? O que você quer, irmão?